Olá pessoal, bom gente, muitas pessoas me perguntaram como é que eu faço para eu não me desmotivar, o que eu como, como é que eu comecei e tal, e eu vou contar para vocês como é que eu estou fazendo para não me desmotivar. Não vou mentir para vocês, pessoal, às vezes, eu não fico desmotivada, sabe, mas assim, existem pedras, pedras, pedras grandes no caminho, e eu fico pensando, meu Deus, eu nunca, assim, passei algumas diversidades agora, como eu tenho passado ultimamente, meu pé machucado, ferido, sabe, e quando eu estava comendo igual a louca, eu não tinha esses problemas, falei, cara, isso é uma prova que eu estou passando, não é possível, sabe, e várias outras coisas também, mas mesmo assim, eu não tenho me desmotivado, e por que eu não tenho me desmotivado? Por que eu tenho pensado e agido como um atleta, como um campeão? E por que eu tenho agido e pensado como um campeão? Porque eu tenho meta, eu tenho um objetivo, né, eu tenho um plano, e um atleta, normalmente, ele também tem um plano, ele quer chegar no lugar mais alto do pódio, e por isso que eu não vou parar. Então, a minha dica pra você é o seguinte, pra você não parar no meio do caminho, não sabotar a sua reeducação alimentar, lembrar que reeducação alimentar, né, é um estilo de vida, exercícios, é um estilo de vida, é pra vida inteira. Eu tô fazendo reeducação alimentar e dieta. Qual a diferença de reeducação alimentar e dieta? Eu já falei sobre isso aqui no meu canal do YouTube, é, reeducação alimentar você restringe, é, dieta você restringe alguns alimentos, eu tenho feito isso. E reeducação alimentar você, na verdade, começa a comer, faz substituições de alimentos mais saudáveis, né, então, é, eu tô fazendo os dois, né, e o que que eu, qual a recomendação que eu deixo pra você? Pense e haja como atleta. Você não vai parar até chegar lá. E uma coisa eu posso te garantir, você vai chegar. Eu tô na metade do caminho, ainda faltam 44 quilos, mas por eu ter essa atitude, eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que eu vou alcançar o meu objetivo. Primeira coisa, pense e haja como atleta. Olhe como atleta, ele, ele reage. Depois, tenha um objetivo. Quantos quilos você quer perder? 20 quilos? Em quanto tempo? Tenha metas claras. Ah, 4 quilos por mês, né, em 5 meses. Você tem que ter metas claras. Porque se você tem metas claras, você não vai sabotar, é, você não vai correr o risco de comer aquele docinho, aquele sorvete, enfim, de fazer aquela manha pra poder malhar. E o interessante é que conforme você vai seguindo isso, você vai alcançando, é, você vai começar a diminuir o peso. E aí, você vai ficar motivado. Porque resultado gera motivação. Tá vendo o segredo? Só que você precisa continuar. Porque, querendo ou não, pedras vão surgir no seu caminho. Acredite, vai surgir pedras. Pedras grandes, às vezes. Mas você vai ter que ser mais forte do que isso, né. É, então você estipulou, né. Quando você quer emagrecer, em quanto tempo. E agora é a ação. Porque muitas pessoas perguntam assim, Simone, o que você come? Qual o tipo de exercício que você tá fazendo, né. Eu passo pras pessoas. Mas cada organismo reage de uma forma. Muitas pessoas me perguntam também, Simone, você tem nutricionista? Você tem personal trainer? Gente, eu tenho vários. Dentro do YouTube. Eu tenho vários nutrólogos, nutricionistas, personal trainer. Claro, eu tenho uma referência que eu sigo no Instagram, que são as minhas referências, né. Que são as pessoas que eu sigo e que eu pego muitas dicas com essas pessoas. Mas eu não tenho uma nutricionista, assim, específica, né. Esse caso do nutricionista, personal trainer, não adianta a nutricionista passar pra você um plano alimentar, tá. Passar pra você um plano alimentar e você não seguir porque você não mudou a sua cabeça ainda. Você não tá pensando e nem agindo como um atleta. Você não decidiu mudar a sua vida de verdade. Não adianta ela passar um plano alimentar porque você vai sabotar, você vai dar aquela escorregada. Você tem que estar acima, acima, acima de tudo, decidida a mudar. Decidida a perder peso. Decidida a mudar de vida. Entende? Então, ninguém conhece mais o seu corpo, o seu comportamento do que você mesmo, né. Você tem que ser seu nutricionista. Você tem que ser o seu personal trainer. Sabe aquela hora que você vai comer aquele docinho? É nessa hora que desperta a nutricionista que há dentro de você. Dizer, não, Simone, isso acontece comigo direto, gente. Simone, não, você não vai comer isso. Você não pode comer isso. Isso tá fora do seu plano alimentar. Entende? Personal trainer. Às vezes meu corpo, gente, eu tô correndo. Juro pra vocês, eu corro 10 minutos direto. Às vezes chega no 8, né, 8 minutos, meu corpo fica pedindo pra parar porque tá muito calor aqui no Japão. Meu corpo, juro pra vocês, meu corpo fica pedindo pra parar. Mas aí vem aquele personal trainer lá dentro de mim e fala, continua, não para. Você tem que bater os 10 minutos. E aí eu continuo. Entende? Então tem que vir de dentro pra fora. A atitude tem que vir de você. Por mais que você tenha um nutricionista que tá acompanhando você, você tem que ter uma segunda nutricionista dentro de você. Te cobrando, te corrigindo os seus hábitos. Seus hábitos ruins. E também tem que ter um personal trainer também, sabe? Porque o seu personal trainer não fica o tempo todo com você, né? Ele não fica o tempo todo com você. Então você vai ter que ser seu personal trainer. Dizer, ai, puta, tô super cansada, cara, mas eu vou malhar. E aí, cara, você vai ter resultado. E resultado gera motivação. Eu posso falar isso por mim, sabe? Por mim eu posso falar isso pra você. E eu tô na metade do caminho, ainda falta 44 quilos. Então se você quer emagrecer, vem comigo, cara. Porque, olha, se depender de mim você vai emagrecer. Uma coisa que eu comecei a focar muito, gente, sobre alimentação, é sobre a glicose. O excesso de glicose no sangue, gente. A gente tem que ficar muito, muito, muito atento com isso. Porque eu percebi, gente, que isso era uma das coisas que mais me engordava. A partir do momento que eu comecei a cuidar dessa parte da glicose no meu sangue, cara, ir praticar exercícios, a coisa começou a acontecer na minha vida. Entende? Sobre a questão da glicose, assim, tem muito conteúdo dentro do YouTube, gente. Não preciso ficar falando muito sobre a glicose aqui. Procure no YouTube. Veja o que a glicose tá fazendo com o mundo. Tá aumentando a... As pessoas obesas no mundo. Tá aumentando os diabetes, sabe? A pessoa com diabetes, gente. Isso é grave, isso é sério, né? Isso é muito sério. E por isso que eu decidi mudar o meu estilo de vida. Porque isso que eu tô vendo agora é um estilo de vida. É pra vida inteira. Eu sei que agora eu tô pegando um pouco pesado, né? É assim, porque na minha limitação e tudo, porque eu preciso perder muito peso. Mas só que, mesmo que depois que eu emagrecer, que eu poder ter uma vida normal, entre aspas, né? Uma vida normal, eu sempre vou ser vigilante. Porque eu nunca mais vou deixar a glicose em excesso me engordar. Entende? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo. Mas eu queria deixar isso pra vocês, claro. Que eu penso como atleta. Eu reajo. Eu ajo como atleta. E também eu tenho meta. Meta clara. Meta clara. E não importa o quanto eu tenho que fazer de exercício. Mas eu vou bater a minha meta. E é isso que você tem que ter em mente. Pra você não se sabotar e nunca mais voltar a engordar. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Curta, comenta e compartilha. Porque da mesma forma que a minha vida foi transformada através de vídeos. Eu também quero ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.